Bom pessoal, bvz é mais um vídeo. Essa aqui é a continuação do vídeo que eu vou fazer. Esse é o Inhame, cadê? Vamos pegar o Gema aqui, que é para levar. Estou bem plantado, olha aí. Aqui, olha, foi que o oral plantou ali. Eu vou levar umas covinhas para poder plantar lá para vocês verem como é que tem que ganhar. Mostrar como é que foi, não é? É. Lá na horta mesmo. É, lá na horta. Você vai levar quantos? Vou levar um trecho aqui e fazer um ataque um pouco, né? Olha, deixa eu plantar aqui, aí corta aqui. Lá o ensino da horta, né? Mostra da horta, né? É. Vamos aí. Só por isso aqui. Só por essa cabecinha aqui. E pronto. Aos poucos não planta nem de tudo lá na horta. É, mas tem tudo. Tem até algodão até aqui, olha. Tem até algodão até aqui, olha. É, algodão aqui é natural. Pronta isso aí, aí ele planta, aí corre. Ele é pronto e corre o algodão. É, mas já tem um dado. Olha aqui. Agodão, aqui dentro tem cimento, né? É, aqui nós somos preparados. O que você prepara é o horta, só não sei o que é o horta que a gente tem aqui, olha. Não importa nada mesmo. Olha o outro fermento que tem ali, olha. Tem o fermento onde trabalhar. Vamos lá, vamos lá. Chá, chá deve ter tudo ali, viu? Tudo. É. A roçadeira do jocamata. Ah, aqui dentro é tudo mesmo. Aqui procurar agulha. Tem até um rádio aqui. Esse é etoxágio, pega não? É. Pega tudo aí. Pega, né? Pega tudo, tá? Aqui, vamos lá. É uma geladeira aqui. O que é? Uma geladeira do horta tem água e laranja, só. Água e laranja. Tá bom. É o essencial. É. O mais importante. Vamos lá, pessoal. Ó. Ó, pessoal, aqui tem uma madura. Vou tirar aqui a plaza só com bem cala, você vê? Tá vendo? Vai ver se é... Isso daí é bom, né? É. Aqui ó. Mãozinha. Vamos lávar ele aqui pra tirar isso daqui de fora. Olha aí. O natural não tem cooperação, né? É. É. Eu vou arrancar uns coitinhos e eu vou dar no carro Olha aqui os coitinhos que a gente tá aqui Nossa, da horta lá tá novinho ainda É, mas tá novinho Esse aqui já tava bem avançado já Vai embora, tá perdido meus coitinhos Para que só bexiga É, tá aqui ó Naturalzinho né Naturalzinho Ó pessoal, chegando aqui em casa Seu mamão, olha Natália, quer comer já, pode partir Seu mamão Isso é bom né, que é natural né Pois é, eu não gosto de tomar café Ah, isso aí é mais saudável né Quem vai trocar um mamão pro café Pois é, vou tirar de cimento Vou tirar de cimento Vou escovar ainda Codou agora foi? É isso aí Ó pessoal, Natália já tá comendo mamão É bom? Hum O café da manhadeira é mamão pessoal Nem café Eu prefiro fruto do que café se fosse bolacha E é? Então isso aí pessoal Com banana É mesmo Eu e o pai estamos saindo para o Boconceia agora Vai? É Até já já, que vamos plantar os iamas ali Na horta Vai mais nois vai? É, acho que sim Vai sim mais nois Bom pessoal, fui buscar um chadeco maior Não foi? Foi Aí tem que fazer uma levada é? É, tem que jogar tudo fora mesmo Tem que jogar tudo fora mesmo Tem que jogar tudo fora É, cabe tudo aqui ó O que passa aqui ó Passa aqui ó Passa a grana aqui Meu Deus Mãe tá ali ó, Mãe, 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 não dá pra cortar não daqui, Eu vou te mostrar ali, é a elipse ali ó, o fogão, daqui como é, fogão então, o segredo mesmo ó, e é um ronjão aqui, e até dar molhada né, é, eu botei pra água de manhã, é bom uma vez ou duas, é, botei pra rodar as pessoas de manhã, aqui, sim, aí é bom uma vez por dia ou duas, é bom bem cedo em cada dia, e é? Fala, então, Mãe, Mãe, bota de manhãzinha e tazinha, ó, ó, isso aqui são escovas na taia, é a taia, tu acha bom, é? Escovas, é bom demais, peraí, eu só tirei uma vez dele, Então, tu já tirou dele já? Aqui ó, tu tirou daí, foi? Ah, não estou vendo mesmo, Olha ali, a mãe tá ali ó, fazendo a comida, Tá bom já? Tem rigor de botar uns pauzinhos, sabe? Sim. Pra ficar melhor. E depois e agora? É, pra buscar uns pauzinhos ali, dá um pauzinho aqui pessoal. Aqui pessoal, o pai tirou os pau, e aí, como é que faz agora? E aí? Sabe uns pauzinhos aqui é uma pauzinha, viu? Mas não tem pau suficiente não, né? Tem um pau suficiente pra todas não. Mas eu vou colocar um pedaço na ponteira, aí tira, sabe? Sim. Aí cada um pode sair, viu? Sim. Isso. Pra ficar mais, né? Mais, né? Muita gente. Muita gente que tá fazendo, ó. Já tem que ver, é forte. que a gente vai encaixar. Tinha que ver aqui. A gente vai ver aqui, ó. Tinha que ver aqui, né? Sim. Pai tirou os pau pra ficar o buraco pra botar o Yama, né? É, aqui vai botar o Yama. Aqui que vai fazer o canteiro de novo, como é o estilo do canteiro. Botar o Yama demora mesmo, botar o Yama. Ah, botar o Yama é demorado. Aqui tem uma peda de melancia. Pra até hoje. Você vai fazer outro canteiro agora, depois eu volto. Aqui pessoal, o Tôma já tá o canteiro. Já fez 14 covas. Aí o pai vai fazer mais duas ali. Que é pra dar 16, que tem 16, 16. Pesas de Yama aqui. Aí, deixa ele terminar de cavar ali. Pra... Mostrar plantão. É. Aqui pessoal, terminou o canteiro, não foi? Foi. 16 covas. 16 covas de Yama. Agora, pra ver se não é como é que planta agora, né? Vou assinar o seu gene que tá aqui. Você tá lá dessas cadeiras, assim. Aí, mostra aí. Coloca aí, se empurra, é... Qual lado que cortou pra baixo é? É, esse toquinho fica pra cima. Esse aqui, ó. O toquinho, né? Fica pra cima. Pronto. Aí, no caso, ele vai crescer pra baixo, né? É. Aí, ele fica grande. Quando ele estiver nascendo, aí nós vamos vir almoçando, né? Mas demora, né? É. Pra ele nascer com os dias. Aí, demora. Demora. Mas a cabeça é da flauta, né? É, pode ser. Mas pra ele ficar bom mesmo, demora. Agora, quando ele é cortado, assim, ó. Hum. Ele bota ele assim, ó. De lado? Sim. Quando ele é cortado dos dois lados, né? Aí, coloca ele, planta ele de lado. Assim, a cabeça é assim. É. Olha aí, pessoal. Isso aqui, assim, ó. Tá vendo? Se você for plantar minha mãe aí, preste atenção, assim, ó. Não, ele planta. Você não é na serrada, né? É. Você não é na serrada. É. De lado. Vamos pegar uma cabecinha assim, né? É. Agora, nós estamos olhando aqui, né? Tô vendo. Tá lá. Tá brotando já. Tá na cena, tá? Isso aí eu vou estar nascendo. Pronto. Finalizou. Canteiro de Yame, ó. Sim. Olha aqui, pessoal. Como é o jeito do canteiro. Canteiro é assim, né? Ui, agora a rota ficou com menos espaço. Agora. Sim. Tá mais completo agora. Agora é só esperar ele nascer, né? É, só esperar ele nascer. É. Então é isso aí, pessoal. É só esperar ele nascer. É só esperar um vídeo aí. Espero que você goste desse vídeo. Se inscreva no canal e deixe o like. E até o próximo vídeo, né? Eu vou mandar então uma brasilha pra minha sobrinha aqui na São Paulo. Ela vem doentinha, bichinha, né? Tá, tá, né? É, tá, tá. O nome dela é Thaís, né? Thaís, é. Ela disse que no dia que eu terminasse era pra falar o nomezinho dela. Que ela acerte, né? Ela tem 13 anos. Ela tem. É doentinha, bichinha. Nem a, nem a dela. É, eu sei. É. Aí todo vídeo ela acerte nós, né? Todo vídeo ela acerte nós, né? Todo vídeo ela acerte nove, ela. Pois manda um abraço pra ela aí. Um abraço pra ela, né? É. Aí tchau, Tata. Pra você e vocês tudinho que estão assistindo meus vídeos aí, né? É. Abraço aí e até o próximo vídeo, né? Se Deus quiser. É. E aí Obrigado.